Olá pessoal, meu nome é Isabela, eu sou discente de doutorado em programa de pós-graduação em produção vegetal da UFBJPM, orientada do professor José Barbosa e orientada pelo leitor Désio Carão. Eu vou apresentar para vocês hoje o meu trabalho de tese de doutorado, titulado Dinâmica da Mistura Isoxaflutória e TN Carbazone no Sol. A minha apresentação será dividida em introdução, junto com referencial teórico, os objetivos gerais específicos, as hipóteses, metodologia, cronograma, o orçamento e, por fim, as referências. Cada vez mais tem se pensado, se falado, chamado a atenção do consumo de agrotóxicos, principalmente no Brasil, que como podemos ver pelo levantamento do IBAMA, que há um levantamento do IBAMA em publicação anualmente, que o consumo de agrotóxico, ele vem aumentando cada vez mais. Como podemos ver, em 2017, houve um consumo de 539,9 mil toneladas de ingrediente ativo e, quando se pensa em produto comercial, esse valor aumenta mais ainda. E, em 2019, foi constatado que a venda aumentou mais ainda, foi para 620,5 mil toneladas. Quando a gente vê essa venda de agrotóxicos por classe de uso, podemos verificar a importância dos herbicidas. 60% dessa venda são de herbicidas. São os herbicidas, mostrando a importância deles e a necessidade de estudo. Quando olhamos um ranking de vendas, dos 10 produtos mais vendidos do Brasil, 4 deles são herbicidas. Em primeiro lugar, tem-se o glifosato, em seus sais. Em segundo lugar, o 2,4-D. Em quinto lugar, aparece a trazina. Em sétimo lugar, o cloreto de paracate. Quando jogamos essa venda de agrotóxicos para a cultura, a gente pode ver que o milho, ele está entre as culturas que mais consomem agrotóxicos, que são mais vendidos agrotóxicos para a cultura, ficando atrás apenas da soja e da cana. E o milho, ele vem ganhando cada vez mais espaço na produção, dentro da sua grande importância mundial. Sua finalidade de uso, que são diversas, vão desde alimentação humana, alimentação animal, principalmente aves e suínos, na produção de ração ou para insilagem. Quanto para a produção de combustíveis, bebidas como fonte de matéria-prima, para indústrias produzindo em diversos outros produtos, mostrando a grande importância na utilização. E mostrando que aqui nesse gráfico, nesse mapa, podemos ver que o Brasil, a estimativa de produção no Brasil, para a safra de 2020 e 2021, é de 110 milhões de toneladas. Ficando atrás aí, como terceiro produtor, maior produtor, ficando atrás só dos Estados Unidos e da China. Diversos fatores, eles podem alterar, podem afetar a produção, podem afetar a cultura de alguma forma. E, assim como em outras culturas, as plantas daninhas, elas, assim como em outras culturas, as plantas daninhas, elas interferem no milho de forma direta, ocasionando, levando a perdas de produtividade, pela competição, pelos recursos que estão disponíveis no meio, como água, luz, nutrientes, gás carbônico, e causando perda de produtividade aí na ordem de 13% a 85%. Se não manejadas, se essas plantas daninhas não forem manejadas de forma correta, e no momento adequado. Além dessas, desses efeitos diretos, podem causar efeito alelopático, interferindo na cultura. Além disso, tem os efeitos indiretos que elas causam à cultura, que são depreciação da qualidade do produto, pode hospedar pragas, doenças e hematóides, dificultar a colheita, dependendo da espécie, aumenta o custo de produção, entre outros. Então, visto que as plantas daninhas causam nas culturas, é essencial o manejo delas dentro da cultura. Dentro da cultura, principalmente no milho, como eu estou falando. Existem diferentes métodos de controle que podem ser utilizados. E, dentre eles, os principais são o preventivo, cultural, físico e químico. O químico, ele é o mais utilizado pelos produtores, devido aos benefícios que eles trazem em comparação com os outros métodos de controle. que permite que a cultura se estabeleça no limpo, contribui para controle de plantas daninhas na linha do plantio, é mais flexível quanto a época de aplicação, menor mão de obra, utilizado em maior rendimento operacional, entre outros fatores. E, se tratando de herbicidas, de produtos herbicidas na cultura do milho, existem muitos produtos registrados, são mais de 300 produtos registrados no Ministério da Agricultura, e desses 330 herbicidas de produtos, são 39 ingredientes ativos. A seleção do herbicida, ela deve ser baseada na seletividade da cultura, nas espécies de plantas daninhas que estão presentes na área, e nas características físico-químicas do produto. Quando se fala em milho, podemos citar o uso de herbicidas em pré-emergência, como a trazine, esse metolaclor, isoxoflutóide. E, em pós-emergência, podemos citar o micossulfuron, mesotriome, tembotriome, atrasina, glifosato e glifosinato, estão se tratando de cultivar transgênico. O uso ultimo e intensivo dos mesmos herbicidas, ou de herbicidas, com diferentes herbicidas, mas com o mesmo mecanismo de ação, leva principalmente em culturas transgênicas, vem trazendo problemas de resistência de plantas daninhas, selecionando biótipos resistentes. O que é essa resistência? É a habilidade que a planta tem em sobreviver e se reproduzir após a aplicação de um herbicida na dose que normalmente seria letal para a espécie susceptível. Essa resistência, como a gente pode ver aqui, tem aumentado ano a ano, com mais de 500 casos em 2020, e como a gente pode ver no gráfico, atrasinho, ela é a que mais selecionou espécies resistentes, sendo 66 espécies resistentes a este produto, a esse ingrediente ativo. O glifosato se encontra em segundo lugar, com 50 espécies, dentre essas 50 espécies resistentes ao glifosato, podemos ver que nove espécies estão no Brasil e que seis delas foram, são encontradas no nível. E o que é que essa resistência, ela traz de consequência para a produção, de consequência para a lavoura? quando se tem plantas resistentes, aumenta o custo de produção, e restringe a utilização de produtos de ação total, e além de perdas de rendimento e qualidade do produto, por não conseguir controlá-las de forma eficiente. Para prevenir ou retardar o aparecimento dessas espécies resistentes, existem algumas alternativas para rotacionar o reservício, para rotacionar os mecanismos de ação, ou as misturas em tanque. Essa é outra alternativa. A mistura em tanque, ela é muito utilizada pelos produtores, trazendo vantagens aí de economia do tempo, economia de mão de obra, economia de água e combustíveis, diminuição da compactação do solo devido a menor número de operações, aumento do espectro de controle das plantas daninhas, que é uma alternativa para manejar a resistência, entre outras vantagens aí. No entanto, a mistura em tanque, ela pode trazer alguns problemas que, devido à incompatibilidade física e química, que podem ocasionar, trazer problemas na aplicação e ocasionar a fito-intoxicação das culturas. E, com isso, a gente vê que as misturas, mistura comercial, é mais segura de ser aplicada do que as misturas por conta própria. Então, a mistura de isoxacrutol, mas tinha em carvazina e em ti, já é registrada em alguns países da Europa, Portugal, Espanha, França e Itália, países da América Central e na Argentina. Porém, essa mistura não é registrada no Brasil. Essa mistura, ela conta com tinha em carvazona e leite, tinha em carvazona metila, que é um ingrediente ativo, dos ingredientes ativos, pertencente à família química das sulfonil, amino, carbonil, triazolinonas, que lidem a biosíntese de aminoácidos. Esse ingrediente ativo, ele não é utilizado no Brasil, mas, de forma geral, ele é recomendado para o milho, em pré e pós-emergência, controla gramíneas e algumas dicotiledonas, pode ser absorvido tanto pelas folhas quanto pelas raízes, é um reducido sistema. O isoxacrutol é outro ingrediente ativo que pertence ao grupo químico da isoxazol, que inibe a biosíntese de carotenoides. Esse produto, ele é recomendado em pré-emergência da cultura do milho, ele pode ser absorvido tanto pelas raízes quanto por sementes. Essa mistura, ela conta ainda com um protetor, um safe, que é a ciprosulfamida, que é um regulador de crescimento capaz de assegurar seletividade à cultura. garantindo a eficácia, sem interferir na atividade herbicida dos outros, dos ingredientes ativos. Então, essa mistura de isoxacrutol, mas tinha em parvazônio e metil, ela traz vantagens como a flexibilidade, flexibilidade na aplicação. pode-se aplicar em pré-emergência da cultura do milho, até duas folhas, até pós-emergência, com duas folhas em milho. O controle, ela controla bem gramíneas, gramíneas anuais e folhas largas, podendo ser aplicado tanto em milho convencional com o milho hidrogênico. É uma inovação devido ao protetor, ao safe, que vem junto com a mistura. Ele é prático, a mistura é prática, pode, é fácil o uso, há pequenas doses, baixas doses, age como queima, essa mistura, ela atinge, em pós-emergência, as plantas daninhas em estágios iniciais. E ele tem a função de recargo. Quando está no solo, ele pode permanecer um tempo sem, sem, na seca, e quando houver chuva, ele, o epsido, ele é ativado, tendo a deficiência no controle de plantas daninhas. Algumas plantas daninhas que essa mistura controla são a digitária sanguinária, etinoploa cruzgaris, amarantes cetrofóxos, eleosina íntica, portulata olerácea, pâmico fasciculato, bidens pilosa, euforia heterófila, entre outras. Os herbicidas, eles podem se comportar de diferentes formas no ambiente. Uma dessas formas, um desses comportamentos é a lixiviação. O que é essa lixiviação? A lixiviação, ela se refere ao caminhamento do produto, da molécula, em profundidade, em profundidade, que pode variar devido a diversos fatores, a solubilidade e a dissorção da molécula ao solo. Existem algumas barreiras, como por exemplo, a alhada. Se tivermos alhada sobre o solo, a lixiviação, ela vai depender da quantidade de herbicida, do tempo, entre a chuva e a aplicação de herbicida e a quantidade. Visto a importância do manejo das plantas daninhas, o cenário das plantas resistentes, de difícil controle, a mistura de isoxaflutóide mais tinacarbazone e metilo, ela é uma opção, uma ferramenta a se utilizar em rotação em outras culturas. E fazendo, se necessário, estudos sobre essa mistura no solo, principalmente no solo, que é o destino final desse produto. Então, nosso trabalho tem como objetivo geral, avaliar a dinâmica da mistura isoxaflutóide e tinacarbazone e metilo no solo após a ocorrência de chuva e seu efeito no controle de plantas daninhas na presença de palhada. Objetivos específicos são avaliar a vestibiação da mistura isoxaflutóide e tinacarbazone carboazone no solo na presença de palhada sob diferentes lâminas de água aplicadas. Avaliar a vestibiação da mistura na presença de palhada após simulação da chuva em diferentes intervalos de tempo e avaliar o controle de plantas daninhas após a aplicação de isoxaflutóide na estímica rosomã na presença de palha após a simulação de chuva. E por último estimar a dose da mistura que causa 50% de intoxicação e que reduz 50% da massa seca das plantas indicadoras. As hipóteses são de que a dinâmica da mistura no solo é influenciada pela lâmina de água interferindo na efetividade do controle pré-emergente das plantas daninhas na presença de palha A lixiviação da mistura no solo é influenciada pelo período entre a aplicação e a ocorrência de chuva na presença de palha Os experimentos eles serão realizados em casa de vegetação na universidade na UFBJPM na casa de vegetação do grupo de estudos em Nova L O primeiro experimento será instalado em delineamento inteiramente casualizado com 4 repetições serão colocadas colunas de lixiviação com tubos de PVC que serão seccionados horizontalmente com 10 cm de altura e possuem 15 cm de diâmetro O primeiro experimento vai contar com 4 anéis de 10 cm de altura totalizando 40 cm Esses anéis que se formarão serão unidos e selados com o parafino para não vazar a água será colocado será colocado no fundo desse tubo de PVC dessa coluna sombrite e um prato plástico essas colunas serão preenchidas com solo de textura argilosa e será semeada ouroclorros e zelices na densidade de 10 kg por hectare e será mantida será cultivada até 60 dias antes da aplicação Os tratamentos serão dispostos em fatorial 4 por 3 por 4 O primeiro fator as aplicações herbicidas O segundo fator as três lôminas d'água que serão aplicadas e o terceiro fator as quatro profundidades os quatro anéis os quatro anéis que formaram uma coluna Os tratamentos ou as aplicações herbicidas serão feitas com glifosato e amisturas o exoaflutório mas tinha cartazona emitida o glifosato será aplicado na dose de 1.1440 gramas de equivalente ácido por hectare e a mistura será aplicada na dose de 0,25 litros por hectare será realizado a semeadura da braquiária e 60 dias após a primeira alternativa a primeira opção de aplicação herbicida será feita com glifosato 60 dias após a semeadura na segunda alternativa de aplicação será feita a semeadura e 20 dias depois será aplicada a mistura de glifosato mais a mistura exoaflutório mas tinha cartazona emitida a terceira aplicação herbicida será feita com a semeadura da braquiária e 60 dias depois a dessecação com glifosato 20 dias depois a mistura de exoaflutório mais tinha o tarbazum a semeadura da braquiária ela será uma diferença terá uma diferença de 20 dias do tratamento 1 e 3 e do tratamento da aplicação herbicida 2 na aplicação herbicida 4 será sem a forrageira sem o braquiário sem o braquiário sem o plantio da braquiária só com a aplicação de exoaflutório mais tinha o tarbazum serão aplicadas a 6 horas após a aplicação herbicida laminas d'água de 20, 40 e 80 milímetros na superfície da coluna e em 72 horas após a aplicação da lâmina d'água será montado um rio em salão onde serão utilizados bandejos de 3 litros e cada segmento cada anel será colocado em uma bandeja e semeado metade consórbido e metade petróleo serão avaliados quanto a fitotoxidade as plantas indicadoras aos 7, 14 e 21 dias após a semeadura utilizando-se uma escala de 0 a 100% onde 0 significa ausência de sintomas e 100% significa morte das plantas será avaliado ao final do experimento a massa seca da parte aérea coletando as plantas acondicionando em sacos de papel e colocadas em postas em estufa de circulação de ar forçada a 65 graus 72 horas também será avaliado o controle das plantas daninhas considerando o banco de sementes realizado aos 7, 14 e 21 dias após a semeadura um segundo experimento será instalado em delineamento inteiramente casualizado com 4 repetições agora que as colunas serão formadas por 3 anéis de 10 centímetros com o mesmo diâmetro do anterior será preenchido com solo de textura argilosa semeada a braquiária em auriculo ou a resistência na mesma densidade e será mantido por 60 dias até a aplicação o esquema fatorial os treinamentos serão dispostos em esquema fatorial 4 por 4 por 3 onde o primeiro fator é os tratamentos herbicidas as aplicações herbicidas o segundo aos intervalos de tempo entre a aplicação e a simulação de chuva e o terceiro a profundidade as três profundidades ao longo da coluna os tratamentos herbicidas as aplicações herbicidas serão as mesmas do primeiro experimento e vão variar ao intervalo de aplicação entre a aplicação e a chuva será simulado chuva às três horas após a aplicação seis vinte e quatro e quarenta e oito horas após a aplicação a lâmina ela será fixa a depender do resultado do primeiro experimento identificando uma lâmina que promova a movimentação do herbicida mas que não chegue na outra extremidade longitudinal da coluna serão montados biomissais em bandeja 72 horas após a aplicação das lâminas d'água da lâmina d'água serão plantadas bioindicadoras o sorbo e o pepino também as avaliações de fitoxidite massa seca e controle de plantas daninhas serão as mesmas avaliadas no primeiro experimento e em paralelo a esses dois experimentos serão instalados ensaios de dose resposta para identificar a dose necessária para promover 50% de fito e reduzir 50% da massa seca para isso serão utilizados um solo angiloso e um solo inértil onde o solo inértil será obtido da areia que será lavada em água corrente acondicionada em ácido sulfúrico diluído a 10% por 24 horas depois será feita uma nova lavagem em água corrente correção e depois corrigido o pH e somente a solução de hidróxido de sódio e ao final desse processo a areia será seca ao sol serão utilizados potes plásticos de 250 centímetros cúbicos que serão aplicados doses de herbicidas crescentes variando da dose cheia até 1,32 aço da dose o volume de caldo utilizado será de 120 litros por hectare será semeado sorvo e pepino em ensaios diferentes no dia seguinte após a aplicação as avaliações de fitotoxidade de massa feita da parte aérea será feita 21 dias após a semeadura na mesma metodologia dos bioensaios anteriores os dados serão submetidos a análise de variância pelo teste F a 5% de significância enquanto significativos serão realizadas análises de regressão para os ensaios de dose e resposta será utilizado o modelo logístico não linear para descobrir essa dose capaz de reduzir 50% da massa seca e a dose que é capaz de causar 50% de intoxicação também será calculada a relação de solução com base nessa dose capaz de reduzir a massa seca descoberta pela fórmula acima a diferença dela com relação à areia e o sol em relação a quando se encontra na areia o cronograma de atividades que começou em agosto de 2019 com disciplina de revisões bibliográficas por conta da pandemia nossas atividades atrasaram e contou com preparo e do material para início de experimento agora em novembro os experimentos serão conduzidos até meados do período que vem e será feito a redação e submissão de artigo provavelmente até setembro de 2021 com qualificação e defesa previstas para 2022 o orçamento para a realização desse experimento os materiais que serão utilizados são os tubos de PVC para confeccionar para a confecção das colunas de vestibiação bandejas de plástico e potes de plástico para os bio-essaios as sementes braquiárias sombra e pepino os herbicidas e os sacos de papel para acondicionar os bio-indicadores vão totalizar em torno de R$ 1.576 a maioria dos materiais que nós já temos disponível essas são as referências que eu utilizei para a minha apresentação Obrigada estou à disposição para tirar dúvidas e aceito sugestões e aceito sugestões para a minha apresentação